Olá, bem-vindo à minha escola! Agora é hora da matemática favorita de todos! Responda as três perguntas corretamente e você pode conseguir algo especial! Vamos lá! 9 mais 8 é igual a 17. 1 menos 5 é menos 4. E agora tem uma pergunta impossível! Mas o que é isso, professor? O que é isso? Eu vou colocar 9, 9, 9, 9. Agora é hora de ver a sua resposta! Eu vou ficar mais bravo a cada problema que você errar! Você viu essa, Beto? O nosso professor de matemática é louco! Ele passou uma questão impossível de responder e quando a gente errou, ele ficou furioso! O meu pior pesadelo, Robin! O balde! Ele está com uma régua pronto para acertar os alunos que errarem as questões de matemática! Ele está aqui na nossa sala! A gente tem que correr dele, Beto! Isso! Isso é terrível! Cuidado, cuidado! Ele não pode pegar a gente! Ele acabou de pegar o amigo nosso! E agora, e agora, a gente tem que correr! Olha, a gente pode dar um drible nele! Corre! Robin, ele continua na sala comigo! Socorro, socorro! Ah, não acredito! Ô, Beto! Jogaram uma goma de mascar em mim e agora eu estou muito lento! Cuidado, esse cara da goma de mascar! Eu estou aqui no corredor! Onde você está? Beto? É você? Cuidado! Eu tinha visto um clone seu! Ou eu estou ficando louco? Não, eu estou aqui, Robin! Olha, aqui nessa sala, você... Beto? Não! O que é isso? Quem é o Beto de verdade? Espera aí, o que foi que eu vi? Tem algo de errado nesse lugar! Quem é essa pessoa? É, Betão! Você foi para a detenção! Então, esse que está aqui comigo é o Beto de mentira! Ele é falso! Você estava correndo no corredor bem na hora que o diretor estava passando! Então, você foi para o castigo! Eu não estou acreditando nisso! Robin, tem dois Betos! Exatamente! Eu ia entrar em uma sala para responder as questões de matemática, mas o professor Baldi acabou de aparecer e ele estava me perseguindo! Agora sim, eu posso responder as questões! E aí, será que eu sou bom de matemática? Vamos lá! Zero mais cinco é igual a cinco! Um mais três é igual a quatro! E quatro menos nove! Beto? Nove! Oito, sete, seis, cinco! É menos cinco! É menos cinco! Acertei! Nunca foi sorte! Sempre foi Deus! É que, na hora, eu fiquei bugado porque era um número negativo! Boa, Robin! Robin, eu agora achei um caderno também! A gente tem que responder sete para escapar da escola terrível do Baldi! Você foi capturado! Espere dois minutos ou seja libertado pela chave do diretor! Você não vai acreditar! O Baldi conseguiu me pegar assim que eu terminei de responder as questões! E olha que eu respondi tudo corretamente! Agora eu estou preso aqui! Se você conseguir a chave do diretor, você pode me salvar! Mas agora, se você não conseguir, eu tenho que esperar os dois minutos para dar o fora desse lugar! Eu não estou sozinho, estou com uma garota aqui! Eu já estou indo, Robin! Me aguarda! O problema é que é muito perigoso o que eu vou fazer, mas eu estou chegando! Ah, fui pego! Correndo no corredor! É, Beto, você está na detenção! Mas aí é bem mais fácil de escapar! Calma, agora você está aqui comigo? Você está aqui nesse lugar terrível! Não é possível! Você é o Beto verdadeiro? Sou eu, Robin! O pior é que eu sou eu! É que eu vim te resgatar, sabe? Eu peguei uma carona com o Baldi para te salvar! Tudo bem, mas... Você vai me tirar daqui? Como? Não dá para sair! Tem que pegar a chave do diretor! Olha aqui na minha mão, Robin! Não dá para usar esse cadeado, não? Não, não! A gente precisa da chave, não de um cadeado! Você está é maluco! É, realmente! Eu estou brincando! A gente está preso! E agora? Tem que depender, Robin, do Beto verdadeiro ou falso? Do outro Beto! Se o Professor Baldi pegar mais dois alunos, é o fim! Acabou para a gente! Mas olha só! A gente precisa responder as questões de sete cadernos! E já conseguimos responder quatro! Falta muito pouco! Eu confio no nosso potencial! Você aí que está assistindo o vídeo, comenta aqui quanto é cinco mais três! E se errar... Já sabe! Já sabe! Vai tomar logo uma reguada do Professor Maluco! Aproveita que vai responder essa questão e já deixa aquela flechada no like! Se você é um arqueiro boladão, eu estou livre! Eu posso voltar para a escola! Falou, Betão! Eu ainda estou preso! Mas quem estiver inscrito vai tirar dez em todas as provas! Eu garanto pelo poder do Baldi! Se inscreve no canal! Eu estou com uma tesoura! E eu posso usar ela para cortar a corda daquela menina que fica pulando corda no corredor! Robin! Eu vou sair daqui dez segundos! Ih! Calma aí! Tem um item aqui, mas eu não posso pegar ele! Que item? Peguei! Um gancho! É! Eu posso usar esse gancho para escapar! Ah! Não acredito! Não acredito! A vassoura me puxou com tudo! Eu estou saindo agora, diretor! Cinco mais seis, onze, três mais um, quatro! Mais um caderno completo! Só faltam dois! Você está preso? Eu tinha acabado de sair da sala do Baldi e agora eu estou preso no castigo! Você foi pego correndo do corredor? É! O diretor me viu e agora eu estou aqui, mas eu já vou sair! Tem que ter mais atenção! Olha só! Ele acha que pode jogar uma goma de mascara em mim! Robin, você está muito enganado! Estou indo embora! Eu não acredito! Robin! Deixa comigo! Estou resolvendo todas as questões! Sete, seis, cinco, quatro, três! Três, oito menos dois, seis, nove, oito, sete! É menos sete! É menos sete! Ah! Consegui! É isso! Só falta um caderno! Nossa! Eu tenho que fazer a matemática mais rápida de todas aqui para conseguir escapar! Opa! Eu acho que você estava aqui, Robin! Eu fiz algo muito bom! Eu estou te vendo! Olha eu aqui, Robin! Perfeito! Beto, aqui é a porta da saída! Mas a gente só vai poder sair daqui depois de responder o último caderno de questões! Exato! Robin, o cadeado que eu tinha eu posso colocar nessas portas amarelas e aí o balde não pode chegar até mim! O problema é que ele tem outros caminhos agora! Não tem problema! Eu tenho meu gancho e eu não tenho medo de usá-lo! Eu acho que o último caderno está do outro lado da escola, Robin! Aqui, provavelmente todos já foram respondidos! Só falta mais um! Aqui não tem nenhum caderno! Deve estar do outro lado mesmo! Ainda bem que o professor está bem distante! Mas ele está subiando o meu ouvido! Não aguento mais! Opa! E aquilo ali é a vassoura gigante? É isso mesmo? Vem aqui! Mais uma pessoa foi pega pelo balde! Temos que continuar vivos, Robin! Calma aí! Ele está vindo! Ele está vindo! Eu vou correr! O balde está vindo! Será que ele me viu? Acho que ele não me viu! Não me viu! Deixa eu ver se tem algum caderno aqui... Achei! O último caderno! Mas se ele me pegar, já era! Fui pego pelo diretor, Robin! Eu não sei o que está acontecendo, mas o balde já está bem rápido! Só que se responder o último caderno... Já era! Peguei! Não! 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 Eu não acredito! Eu respondi o último caderno, mas bem na hora ele me pegou! E a gente tem um super problema! Se ele pegar mais um aluno, acabou o nosso fim e a gente fica preso na escola para sempre! Eu sou o último aluno! Você! Não! Eu não acredito! Vamos ficar presos para sempre! Não! Respondemos todas as questões, todos os cadernos, com todos os problemas! Era só sair correndo para a saída, mas eu tive azar! Quando eu estava respondendo o último caderno, o professor maluco estava dentro da minha sala e acabou comigo, pegou todos os alunos! Não conseguimos escapar, mas a gente vai entrar de novo nesse desafio! Agora, com a ajuda do meu amigo Beto... Ou será que não? Robin, eu vou dar uma aula para você hoje! Você vai dar uma aula? Como assim? Você é professor? Sou sim! E sou o balde! Como assim? Eu vou ser o balde nessa partida! E vou atrás de todos vocês que não são inteligentes! Só tem jumento nessa sala e eu vou dar um jeito! Todo mundo vai virar inteligente! Que isso? Você virou um balde, então? Exatamente! Deixa eu dar uma olhada aqui! O que é isso? 6 mais 7 é igual a 29? Não, não, não! Quem foi o jumento? Não fui eu que respondi essa questão aí, não! Com certeza foi outro aluno aqui nessa sala! Olha só que absurdo! O Betão do Pão original virou balde! E o Betão do Pão falso é o meu verdadeiro amigo que vai escapar dessa escola! Ele está respondendo esse caderno! E ele conseguiu responder corretamente as questões! Cadê esse Betão do Pão? Um já foi! Ah, eu não acredito! Eu estou com muito azar! Estou com muito azar! Primeiro, eu recebi uma goma de mascar na cabeça! E agora essa menina está querendo fazer o pular corda! Sai para lá, me deixa em paz! E aí, está pulando? Estou pulando nada, Beto! Cadê, cadê, cadê? Diretor, me ajuda aí! Eu estou vendo que ele está ainda atrás de um pessoal que gosta de correr no corredor! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Consegui! Robin, está tendo que fazer conta no dedo, Robin! Vamos fazer umas aulas de matemática com o professor Baldi! Espera aí, espera aí! Eu tenho que pular corda aqui, Beto! Estou com um probleminha! Robin! Sai! Sai! Ficou boa a minha imitação? Que azar, que azar! Robin! Toda vez que você abre uma porta, mostra para mim! Temos um problema! Eu e o Betão já respondemos um caderno cada um! O Betão de verdade, né? Porque você é o professor aqui, você está contra a gente! Exatamente, mas parece que o diretor passou perto! Será que o Robin entrou em uma porta marrom? Que porta marrom, Beto? Está maluco? Será que o Robin está aqui? Estava para ver meu braço, né? Eu sei! Não! É porque, Robin, estava marcando a porta e eu tinha certeza que você ia se esconder! Agora você não me pega! Sai para lá! Oh! E o que é isso, Beto? Já conseguimos responder! Quatro cadernos! Cadernos? Agora eu perdi todo mundo de vista! Eu só peguei um aluno até agora! É melhor eu focar nos outros! E esse aluno que você pegou já escapou do seu esconderijo! Exatamente! Eu vou atrás é do Beto! Ele está parado! Vem cá, Beto! Não! Não, não pega! Não pega o Beto! Não acredito! Você pegou ele? Eu vou pegar ele agora! Eu estou me aproximando! Estou me aproximando! Se aproxima mesmo, Beto! Ele vai entrar na área! Ah, foi pego! Só faltam dois cadernos! É hoje que eu vou escapar dessa escola! Esse professor balde não vai me pegar! Ah, não! Eu vi que tem... Essa vassoura me varreu para longe! O problema é que até o balde pode ser afetado! Nossa! As questões estão bem fáceis! Mais um jogador foi pego, Robin! E o outro, que é o Saitama! Eu já estou indo atrás dele! É o jogador que se tornou o jogador careca! Calma aí! Tem um careca aqui com a gente? Eu não acredito! Eu não gosto de careca! Além de mim, tem mais um, Robin! E eu também já sou o balde! É o time dos carecas aqui, Robin! É isso que eu ia falar! Eu não gosto de careca! Porque o professor que está querendo me dar uma reguada é um careca! Ele é maluco! Cadê? Pera aí! Todo mundo saiu! Quem abriu? Quem abriu aquele lugar? Opa, Betão! Só falta um caderno, hein! Quem foi? Foi você, Robin! Foi você, Robin! Estou com problema! Estou com problema! Quem que usou a chave daquele lugar? Eu estou com um problema seríssimo aqui! Porque estava com uma goma de mascar cobrindo minha tela toda! Peguei de novo o Beto! Peguei de novo o Saitama! E peguei de novo o outro jogador! Não acredito! Se você pegar mais dois, acabou! Mas para você pegar mais dois, você tem que me pegar! E para você... Pegar você vai ser uma coisa mais fácil, Robin! Eu vi que alguém errou um caderno, mas... Robin! Por que você não vai atrás desse caderno que erraram? Porque eu sei que você está marcando ele! Exatamente! Mas ele é o último! É, eu vou ter que pegar ele de qualquer forma, mas... Eu preciso da ajuda dos meus amigos! E do Beto! O Beto que não está controlando o Baldi! É meio estranho isso! Tem dois Betos aqui! Se você conseguir responder o último caderno, eu vou ficar nervoso! Eu vou entrar no modo furioso! Esse é o problema! Quando os alunos respondem todos os problemas de matemática... O professor Baldi ganha super velocidade! Fica muito bravo! Aí fica bem mais difícil de escapar! É super, hiper, mega! Por isso que eu fui pego na outra! Não deu nem tempo! Oh! Meu amigo Robin! Opa, meu amigo Beto! Me deixa em paz! Você viu por acaso, Robin? Outro jogador? Não, não! Eu sei que se você pegar eu e mais um, já era! Opa, a menina vai me fazer pular a corda... Mas eu já tenho logo a tesoura aqui se ela encostar em mim! Você tem uma sorte, hein? Ai! Ai! Não! Ih! Ô, Robin! Nossa, você tem sorte que os jogadores vão sair daqui a algum tempo! Falta só um! Mas esse jogador, ele não se mexe! Não abriu porta nenhuma, não fez nada! Eu tô vendo o Saitama! O careca que você pegou! Ele se parece com você! Porque você, Baldi, também é careca! Eu tenho que ficar aqui durante dois minutos! Se o Beto pegar mais um, já era! Ufa! Ainda bem que um dos jogadores que estavam aqui nessa prisão conseguiram escapar! Isso tá terrível! Mais um saiu! Todo mundo vai sair! Só faltar eu! Só faltar eu! Alguém me salva! Alguém me salva! Não, não vão salvar nada! Não vão salvar nada! Não acredito! E dentro? Dentro dessa prisão ainda recebeu uma goma de mascar no rosto! Pra piorar a minha situação! Acredite se quiser, Robin! Eu achei a chave do diretor! Mas eu achei a pessoa! Não acredito! Você mandou uma menina pra cá! Agora eu vou atrás dos dois que faltam! Não, não, não! Quando você encontrar os dois, eu vou sair ou já tô pronto pra sair? Eu vou atrás deles! Eu tô louco! Eu tô maluco! Eles tão tentando responder! Por favor, respondam corretamente os problemas de matemática! Pra que eu possa escapar dessa escola! Eu não quero ficar preso aqui pra sempre! Mais um jogador saiu! Não! Não, não, não! O que que tá acontecendo? Tem somente três jogadores! Você e mais dois! Se eu pegar um jogador que eu acho que é o Beto, já era! Isso não pode acontecer! Isso não pode acontecer! Faz isso com ele não, Beto! Será que eu não devo fazer isso? Ele tá aqui na detenção! Ele é seu irmão gêmeo! Você não pode fazer isso com ele! Ele tá tentando correr! Ele tá tentando correr! Ah, que sorte você tem, hein, Robin? Será que eu tenho sorte? Tem muita, porque ele foi pego! Não é possível! Só tem eu! Só tem você! Mas calma, Beto! Porque estou prestes a salvar os meus amigos! Pois quem abandona os amigos é pior que lixo! Robin, se eu fosse você, eu tentava responder o último caderno! Você tem três minutos! Vamos, galera! Vamos, galera! Sai daí! Você conseguiu a chave do diretor? É, mas parece que ninguém tá afim de escapar! Como assim? Ô, pessoal! Vamos lá! Tô com a chave aqui! Pera! Essa não é a chave do diretor, então? Será que você errou, Robin? Eu errei, Beto! Não é a chave do diretor! Tá vendo essas chaves aqui? Não é a chave do diretor, não? Pior que eu nunca usei a chave do diretor! Eu não acredito! Então, fui enganado! Eu não sei, Robin! Eu sei que eu tô aqui de camper! Tá só marcando! Cadê? 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 Tem só mais um caderno! Está impossível! O último caderno, ele fica no lado esquerdo! Dei essa dica! Será que eu tô perto dele? Eu acho que eu tô longe! É no lado esquerdo da escola, Robin! Calma! Que eu não tô achando é nada! E tem uma vassoura aqui que vai me varrer pra longe! Cadê? 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 Sai, vassoura! Sai pra lá! Cadê você, Robin? Eu não acredito! Eu tenho pouco tempo! Eu tenho que responder esse caderno e ainda tenho que sair correndo! Peraí, eu tive uma ideia! Eu tenho um plano! Eu tenho um plano! Qual é o plano? Eu não vou falar, não! Vai lá responder o caderno! Vai! Você vai deixar eu responder? Vai! Responde lá, Robin! Tem incerteza disso? Responda! Responda o caderno! Responda o caderno aí, Robin! Vai! Você tá marcando, seu covarde! Sai daí! O Beto dentro do armário escondido! O que foi isso? Eu vi logo a régua dele saindo pra fora! Cadê você? Não posso! Não posso pisar aí! Um minuto! Tem o Beto falso! Ele tá indo atrás da porta que tem o caderno! Tá aí só marcando! Sai daí! Eu vou pegar ele! Eu vou pegar ele! Ah! Foi! Só mais um minuto! E aí, Robin? Vai conseguir ou não? Difícil! Difícil! Com você marcando é impossível! Eu preciso da ajuda de outros jogadores! Tem um minuto! Se você não conseguir agora, não vai conseguir nunca! Temos um problema! Ah! Temos um problema! O que é isso? O Beto tá furioso! O Beto tá furioso! Ah! Robin! Robin! Você não fez isso! Tô pulando corda aqui, dá licença! Eu vou esperar você aí, Robin! Opa! Acabei de pular cordas! Foi pego, Robin! Acabou! Eu vou ficar preso de novo! Dois minutos! Dois minutos preso! Ih, tem um jogador! Se essa pessoa escapar, eu vou dar os parabéns! Ô, Beto! Acabou pra mim! Só tem 13 segundos! E eu tenho que ficar dois minutos aqui, então eu vou ficar preso na escola de novo! Pra sempre, Robin! Vai acabar! Três, dois, um... É o final! Ah! Os alunos não escaparam! Eu não acredito! O Beto! Ele se transformou no balde! Mas eu não tô falando do Betão do Pão! Eu tô falando do clone do Beto! Temos um grande problema por aqui! O clone do Betão do Pão está solta! Agora ele vai ter a vingança dele, Robin! Verdade! Você já pegou ele quando você era o professor! E agora ele é o professor e vai pegar você! Já conseguimos resolver um caderno e eu já tô aqui no segundo! Nossa! Nove mais sete é... Dezesseis! Acertei! Cinco! Sete mais oito! É! Oito! Nove! Dez! Onze! Doze! Três! Quatorze! Quinze! Isso, Robin! Sério? Boa! O bode tá chegando nessa sala! Minha cabeça travou aqui! O que você tem aí na mão? É uma fita! Mas corre, Robin! Corre! Vambora, vambora! Beto, a menina aí vai fazer você pular corda! Sai daí! Não, tá tranquilo! Vamos entrar... É... Nessa sala eu vou entrar! Vou me arriscar! Eu vou responder o caderno que tá aqui dentro! Ele tá indo! Ele tá indo! Ele vai entrar aí! Calma! É... Cinco mais sete! Cuidado! Eu tô escutando! Ele está aqui! Eu acho que ele tá querendo me eliminar! Sai, amigão! Para de ficar jogando no goma de mascarna! É, Beto, você foi pego! Fui pego! Mas tem três cadernos, Robin! Responde aí um pouquinho! Eu vou ter que fazer isso mesmo! Eu encontrei a chave aqui de novo! Vamos ver se eu consigo abrir! Ó, pra responder faltam quatro ainda! É, Beto! Eu vou buscar mais seis segundos! Essa chave aqui é a chave da detenção mesmo! É a chave do castigo! Me resgata, Robin! É... Pera aí, como que é? Por que será que não dá? É a chave do diretor, Beto! Eu acho que isso aqui é pra salvar do castigo! E não do covil do balde! Exatamente! Exatamente estranho, né? Mas tá falando aqui, Robin! Ou seja, liberado pela chave do diretor! Tô com a chave do diretor aqui, mas... Ah, o que que tá acontecendo? Respondi mais um caderno! Mas ele tá pegando todo mundo! Nossa! O problema é que esse cara é pró... Agora sim temos um grande problema! Ô, Robin! Você continua com a chave do diretor? Sim, eu tô com a chave! Você não consegue usar mesmo? Ô, Beto! Calma aí! Eu acabei de usar a chave pra escapar! Eu posso usar a chave pra escapar, mas eu não posso usar a chave pra te libertar, entendeu? Ah, agora está tudo explicado! Agora faz sentido, porque eu não consegui te libertar! Eu só posso usar a chave pra me libertar! Isso é inacreditável! Robin, eu peguei as fitas! Eu posso colocar no toca-fitas aqui! E por que você vai fazer isso? Você acabou de ir pra detenção! Tava correndo no corredor, né? É, realmente eu não fui inteligente de correr! O diretor me pegou! Só mais dois cadernos! Onde eles estão? Baldi, vai embora! Faz tempo que eu não encontro ele! Sério? Ele vai me pegar agora! O diretor me pegou de novo na detenção! Betão! Calma, Betão do pão! Pior, que o jogador que se transformou no Baldi é logo o seu clone! Isso é um problema! Ele deve estar querendo vingança! Deve estar maluco querendo vingança! Os cadernos estão do outro lado da escola e olha, Betão foi pego! Agora eu? Eu vou ter que pular corda aqui! Não acredito! Realmente, realmente... Agora, se você conseguir a chave da detenção, Robin, você vai conseguir o melhor item de todos! Se você é pego, você é solto na hora! Aqui só tem cadeado e fita! O cadeado eu posso usar para trancar as portas amarelas! Isso pode ser útil quando a gente for escapar da escola! Sim, o Baldi fica louco! Insano! A gente vai usar esse cadeado com certeza! Agora eu estou indo lá para o outro lado... Ah não, não vem me fazer pular corda de novo não! Que agora eu tenho que resolver os últimos problemas! Os últimos cadernos! Faltam dois! Apenas dois! Achei um! Achei um! Pode deixar comigo aqui! 9 mais 9! 18! 9! 10! 11! 12! 13! Tá! Um, um, um... Cabo! Uhul! Se o último caderno estiver na minha frente, eu vou embora e respondo ele... Você já saiu do covil? Daquela prisão do Baldi? Pior que não! Sabe quanto tempo falta? Quanto tempo? 50 segundos! Pode deixar! Ah, ele está atrás de mim! Eu tenho que encontrar logo o último caderno! Se ele te pegar, Robin, fique calmo! Eu vou sair daqui! Ainda tem tempo para eu sair! Está 40 segundos agora! Eu vou entrar aqui numa sala, acho que ele não me pega aqui! Na verdade, é uma sala sem saída! Eu acho que o último caderno está aqui na nossa frente! É o último caderno que fica aqui na frente! Calma, ele está passando! Estou escutando! Está passando! Eu estou ouvindo! Eu vou sair daqui 15 segundos! Ele não está no corredor! Ótimo! Eu vou sair daqui! Achei a chave do diretor! Mas eu tenho que entrar lá para pegar! Espera aí! Mas onde? Roberto, como que eu entrei em uma sala aqui que não tem entrada? Espera aí! Que sala você está falando? Calma! Tem que ter um jeito de entrar aqui nessa sala! Só tem uma janela! Eu pude sair agora! Eu vou ver se o último caderno realmente está nessa porta! Está nada! Já responderam! Ah! Oi, pego mais uma vez! Isso daí é piada, hein? Mas o balde estava bem de campo para ali perto! Calma! Que eu vou achar! Eu não posso ficar perdendo tempo! O último! Está comigo! Você pegou a chave! Menos 7! Quase que eu respondo errado! 3! Menos 7! 7! 6! 5! 4! Menos 4! Consegui! 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 Agora eu posso usar o cadeado! Temos um problema! Temos um problema! Cadê a saída? Cadê a saída? Ah! Você foi pego pelo balde? Não, mas ele está quase me pegando! Tranquei! Tranquei aqui! Agora ele não passa! Robin, você tem a chave do diretor? Eu não tenho a chave do diretor, Beto! Não! Onde que ela estava? A chave do diretor? Está imaçando estranho! Sai daqui, balde! Se ele pegar, acabou! Beto, Beto! Eu estou aqui em uma área onde o balde não pode entrar! Você tem que sair daí! Eu tenho 50 segundos! Calma, eu preciso descansar! Vai para 40 agora! Ele está vindo na minha direção! Entra, entra! Entra aí nas carteiras! Ai, ai! Passei, mas foi por pouco! Robin, eu preciso que você dê a volta! Dá a volta, dá a volta! Vai lá para o outro lado! Tá! Para fazer ele ir para lá, certo? É, e sai também, porque se você ficar 20 segundos aqui, você vai para a detenção aqui! Para esse covil, na verdade! Ô, Beto, ele está vindo para cá! Ô, Robin, espera aí! Na verdade, se você ficar 20 segundos, você vai para a detenção ou para o covil? Eu não quero nem saber! Foi mal, mas eu vou abandonar você! Eu vou sair daqui 7 segundos! Foi mal, mas eu tenho que achar a saída! A gente tem 3 minutos para a saída! Não tem mais ninguém preso, Robin! Socorro! Socorro! Ele está vindo atrás de mim! Estou tranquilo! Eu vou dar um jeito! Eu vou dar um jeito! Eu estou vendo! Saída! Eu estou livre agora! Se tivesse um refrigerante... Não! A saída foi fechada! Ele te pegou, Robin? A saída foi fechada! Eu tenho que achar outra! Ele está aqui atrás de mim! É o meu fim, Beto! Socorro! 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 Calma, eu vou pegar um cadeado! Peguei um cadeado! Alguém usou um refrigerante? Eu não quero olhar para trás! Sério? Saída! Eu vou tentar ir para a saída... O que é isso, Beto? É sério? É uma piada isso aqui! Na hora que eu cheguei na frente da saída, ele me pegou, ele ficou esperando, ele fez isso de propósito! Eu vou tentar pegar a chave do diretor para tirar você daí! Certo! Então você vem para cá com a chave? É, eu vou tentar ser pego pelo balde... Mas se eu for pego pelo balde... Acabou! Na verdade... Acabou! Temos um grande problema! Quanto tempo você tem? Beto! 35 segundos! E olha o tempo ali em cima! 50 segundos! Eu vou ter que ser um ninja para sair daqui e correr direto para a saída! Acho que vai ser impossível! Mas você não parou para pensar uma coisa! O quê? Tem uma saída aí fora do covil! Na onde? No corredor à esquerda? Eu vou te mostrar! Eu estou chegando até onde você está, Robin! Rápido! Rápido! Eu estou correndo, eu estou correndo! Eu vou entrar nessa área proibida! Beto, Beto, eu estou aqui na porta! Vai, vai, vai que você é solto! Vai, me segue, Robin! Eu estou saindo em 3, 2, 1... A gente tem que sair daqui! Eu estou aqui, ó! Vem, 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 Robin! Tá, é por onde? Aqui, ó! Tudo bem, eu estou com você! Aqui! É isso aí! Nunca foi sorte, sempre foi Deus! Nos últimos 10 segundos, conseguimos escapar dessa escola terrível! Tinha aquela saída pertinho do lugar que a gente ficava preso! Nossa, depois que eu percebi, eu falei! Ah, era a solução mais fácil! Conseguimos escapar da pior escola de todas!